Olá IPCA! Hoje é sábado, dia 22 de setembro de 2012. Nós estamos juntos há 223 dias lendo a Bíblia. E hoje vamos ler o sexto capítulo do Evangelho de João. Uma breve aula de geografia é necessária para que a gente entenda um pouco do que está acontecendo aqui. A geografia da Palestina pode ser assim dividida. A Judéia fica na parte de baixo. É aqui que está Jerusalém. A Galiléia fica em cima. Ali está o mar da Galiléia. Ali está a cidade de Cafarnaum, Nazaré, de onde Jesus vinha. E no meio do caminho está Samaria, onde moravam os samaritanos, um povo com rivalidade histórica em relação aos judeus. Se você se lembra, Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galiléia, lá em cima. E ele começou a se manifestar, mas logo em seguida veio ao templo de Jerusalém e também se manifestou aqui embaixo. Lá no capítulo 4, ele passou por Samaria e encontrou a mulher samaritana. Então ele começou a se revelar em um círculo geográfico que percorria todo o povo, todo o território de Israel naqueles dias. Agora, depois de se revelar nesse círculo crescente, nessa distribuição geográfica cada vez mais ampla, e também atingindo pessoas num espectro cada vez maior, você deve se lembrar, nós temos repetido isso. João Batista, os discípulos, as pessoas convidadas no casamento, as pessoas que estavam no templo. Depois ele vai falar ali no capítulo 3 com Nicodemos, no capítulo 4 com a mulher samaritana, e com os demais seguidores de João Batista. E o testemunho de Jesus vai se espalhando. Até que em Jerusalém, no capítulo 5, nós vimos isso ontem, ele se revela ao curar o paralítico. E em Jerusalém, na Judéia, na parte de baixo do nosso mapa, portanto, ele é rejeitado. Nós começamos a dizer que isso apontava para aquele verso, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O capítulo 5 fala da rejeição em Jerusalém, na parte de baixo do nosso mapa. O capítulo 6, ao contrário, vai falar da rejeição na Galiléia, lá em cima. Porque você vê que depois do que aconteceu no capítulo 5, Jesus subiu para a Galiléia. E estava lá na vizinhança do mar da Galiléia. Lá acontece um milagre, a respeito do qual você certamente já ouviu muitas vezes, não é? Da multiplicação dos pães. Esse é o único milagre narrado nos quatro evangelhos. E João o preserva aqui, porque esse milagre vai ser o pano de fundo de uma declaração importante que Jesus faz a respeito de si mesmo. Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Você sabe que há sete declarações a respeito de Jesus neste evangelho, que só mesmo João registra, e que identificam Jesus. São sete frases que começam com a expressão, eu sou. E a primeira delas é, eu sou o pão da vida. Em conexão com o milagre da multiplicação, da primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus alimentou pessoas de maneira milagrosa multiplicando pão. E ainda sobraram doze cestos cheios. O que significa que a sua capacidade de alimentar o povo de Israel é mais do que plena. Porque sobra um cesto cheio para cada uma das doze tribos que integram o povo de Israel. Na sequência, a partir do verso 16, nós vemos João registrando que Jesus anda sobre o mar. Jesus atravessa o mar da Galiléia e vai para outra margem. Mas vai andando sobre as águas. Também fazendo lembrar aquilo que os pães também lembraram. O que? Os eventos salvadores de Deus ao tirar Israel do Egito. Como é que foi que o povo de Israel saiu do Egito? Quando Moisés feriu as águas do mar vermelho, o povo atravessou. De maneira sobrenatural. Pois Jesus atravessa o mar da Galiléia de maneira sobrenatural. Como foi que o povo de Israel se alimentou no deserto? Com o pão que vinha do céu. Como foi que Jesus alimentou os que estavam com ele, multiplicando pães de maneira sobrenatural. Isso já era o suficiente para mostrar que Jesus era aquele semelhante a Moisés, mas superior a Moisés, era o Messias prometido. No entanto, apesar de Jesus inclusive explicar isso, você vê que no versículo 30 a multidão está em crédula e diz a Jesus assim, Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Parece contraditório. É contraditório. Jesus já tinha feito dois milagres bem ali. E no entanto a multidão ainda pergunta, Que sinal você pode fazer? Aparentemente isso se deve ao fato de que, na cabeça de um judeu, os sinais que o Messias haveria de realizar seriam espetaculares. E você há de convir comigo, se formos honestos. Uma multiplicação de pães é diferente, é menor sim em escala, do que 40 anos alimentando 2 milhões de pessoas com pão chovendo do céu. Não há dúvida. E o que é curioso é que o Senhor Jesus não se sente encurralado por essa pergunta. Mas ele diz assim, Você quer saber qual o sinal que eu faço para mostrar que eu de fato sou o Messias? Pois eu vou dizer, O grande sinal é que o pão sou eu. Eu é que sou o pão da vida. E eu é que alimento você. E então Jesus explica a respeito do fato de que ele é quem veio para dar vida ao seu povo, para morrer em favor do seu povo, e para então dar a salvação, que não foi efetivamente dada lá nos dias de Moisés, porque ainda era necessário que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viesse para sofrer o sacrifício na cruz, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, conforme João já vem nos explicando. E então, você vê que os judeus ouvem essa conversa, mas há quatro tipos de reação aqui. A primeira reação é da multidão em geral, verso 41, verso 42. Eles olham para Jesus e falam assim, Esse cara é o filho de José, esse cara é o filho de Maria, a gente conhece a mãe, conhece o pai dele. Nós não podemos acreditar. Nesse contexto, Jesus já começa a dizer, no verso 44, Ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou não o trouxer. Jesus já começa a lembrar aqui aquilo que já foi dito em outros momentos. Lembra da conversa com Nicodemus? É necessário nascer do alto. Lembra lá no capítulo 1, no verso 13? Aqueles que creem no nome de Jesus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E então, aqui, mais uma vez, João começa a enfatizar a verdade de que só vai crer no Senhor Jesus, aquele que, de fato, nascer da vontade do Pai, nascer do alto, for trazido pelo Pai. Isso explica, portanto, o fato que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Só vai recebê-lo quem nascer da vontade do Senhor. O primeiro grupo, a grande multidão, rejeita, portanto, Jesus, apesar dos seus sinais inequívocos. Mas há um segundo grupo que está seguindo o Senhor Jesus, que são um círculo um pouquinho maior de discípulos do que os próprios doze. Há uma multidão um pouco maior. Verso 60 vai falar um pouco disso. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido as palavras de Jesus, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? E Jesus sabia tudo isso e falou, olha, isso está escandalizando vocês? Saibam que vai vir coisa muito pior. Há descrentes entre vocês. E muita gente acabou abandonando Jesus, como diz o verso 66. É nesse contexto, mais uma vez, que Jesus diz no verso 65, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, note, nós temos aqui dois milagres do Senhor Jesus, a primeira multiplicação dos pães e o fato que ele anda sobre as águas do mar da Galileia. A multidão lhe pede um sinal ainda maior, porque o sinal do Messias deveria ser maior, e Jesus diz, eu sou o sinal, porque eu sou o pão da vida. E já duas reações são manifestas. A primeira, a grande multidão, se escandaliza, diz, esse não é o Messias, esse é o filho de José e de Maria, nós não queremos saber disso. A segunda reação vem de um grupo um pouco mais restrito de discípulos, que se escandaliza e muitos deles o abandonam. Nesse contexto, Jesus agora se dirige a um terceiro grupo e fala, olha, vocês doze querem ir embora também? E Pedro responde, uma resposta linda, não é? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Lembra, Pedro fala de vida eterna, um termo que João usa muito, não é? E diz, olha, nós temos crido. Por quê? Porque o Pai nos concedeu este discernimento. E então agora um terceiro grupo mais restrito é o grupo dos doze que crê e que de fato permanece. Mas tem um quarto grupo de pessoas aí, que não chega a ser grupo, mas é um indivíduo que está dentro do grupo dos doze, fingindo que crê, mas na verdade está se preparando para trair o Senhor Jesus, que é Judas, não é? Ele é mencionado claramente aqui no verso 71, e é dito no verso 64 que Jesus sabia desde o princípio quem cria, quem não cria, e quem haveria de traí-lo. Note então a essência deste capítulo. É Jesus se manifestando na Galiléia depois de ter se manifestado na Judéia. Na Judéia foi um milagre no tanque de Betés da cura do paralítico. Na Galiléia foi um milagre no mar da Galiléia, a multiplicação dos pães e o caminhar por sobre o mar. Nos dois casos houve rejeição. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No caso do capítulo 6, eles pedem um sinal maior e Jesus diz Eu sou o sinal. E mais uma vez Jesus identifica-se. Jesus dá a entender quem ele é, de fato é. E há quatro grupos de atitudes aqui. A grande multidão o rejeita pensando Ele é só o filho de José e Maria. Os discípulos que estavam por algum momento mais próximos de Jesus entendem que é preciso se identificar com ele, comer a sua carne, beber o seu sangue, ir com ele e falam Esse discurso é muito duro, para nós não serve, muitos o abandonam. Os doze permanecem, mas dentro dos doze ainda tem Judas, que está permanecendo, mas daqui a pouco vai colocar as garrinhas de fora. A grande pergunta para nós é em qual desses quatro grupos nós estamos? Queira Deus que seja no grupo dos doze, mas dos onze, daqueles que de fato entenderam Senhor, para onde nós vamos? Porque nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Que esse conhecimento abençoe a minha vida e a sua. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós temos crido e conhecido que o Teu Filho Jesus é o Santo do Senhor. Que Ele é o Messias. Que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. É o nosso Salvador. E nós Te agradecemos porque temos a certeza de que essa compreensão não seria nossa. Não fosse o Senhor a ter nos trazido essa compreensão. Nós chegamos até Jesus porque o Senhor nos trouxe. Nós cremos nele porque do alto isso nos foi concedido. E nós Te engrandecemos por Tua misericórdia, por Tua graça e por essa compreensão maravilhosa e salvadora na nossa vida. Ajuda-nos a viver como verdadeiros discípulos, como os onze, e a glorificar o Teu nome, ó Senhor, Salvador nosso, Deus nosso. Nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura pra você. E até amanhã na igreja, se Deus quiser.